E tem aquela cozinha sensacional também que a gente compartilha com você e hoje a Thalita trouxe uma coisa diferente. O que é isso, Thalita? Eu adorei já aqueles pequenininhos. Eu já pensei no... Rafael José. Sério? Pode? Pode. Neném, olha aí, neném, quem ganhou hoje. Foi tu. Foi ele que ganhou hoje. Ele tá me assistindo. Ele me assiste todos os dias, gente. E esse pãozinho especial, Thalita? Olha só, ele é um banana bread. Ele é um bolo em formato de pão, então a característica é esse quadrado no bolo inglês. É tipicamente americano e eu fiz hoje, pra o Bom Demais, ele na versão com glúten e sem glúten. Amei. Trouxe ele no formato original, grande, né? No bolo inglês e trouxe... E nos bolinhos assim. Nos lanchinhos. Filho, olha aí, filho. Ele vai amar, gente. Amei demais. Ele parece essa consistência. Parece deu errado, mas não é. Ele tem que ter essa consistência dessa. Não, na verdade, ele tem uma consistência de bolo. Ele precisa ter essa consistência dessa. É, né? É. E é aquele difícil ou não? Não, acho. Consigência complicada que a gente sempre faz, né, Thalita? É pra deixar em casa. Bom, então você aí de casa já separa aí os ingredientes que a gente vai compartilhar com vocês também. Vai lá. Coloca na telinha, meninos, aí a nossa cartelinha. Ó, três ovos, três bananas maduras. Tem que ser bem madurinha, né, Thalita? Pra que você tiver em casa já preta. Pronto, aquela pretinha, né? É, é a melhor. Ó, duas colheres cheias de manteiga, duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Aí você coloca uma colher de sopa de fermento em pó, maçã em pedaços a gosto, castanha a gosto e uva passa a gosto. Se você está falando, não gosta de castanha, uva passa, nananã, não bota. Coloquei só banana e maçã por cima, que fica legal pra dar um... Não, e fica... E Thalita fica bonito. Não é? E fiz o sem glúten também. Sim, a outra dica. A manteiga. Aqui precisa ser manteiga, não pode ser óleo. Não pode ser óleo, né? E tem que ser recheado com manteiga. Recheado com manteiga, né? Ele precisa ser denso, ele não pode ser fofinho. Aquele que a gente faz em casa, aquele sai fofinho, não. Não, ele é denso mesmo. É pra ser denso pra ele ser tomado. Aí você vai... É pra bater no liquidificador? Bateu, misturou com a farinha. E fernendo. Gente, vou fazer hoje lá em casa. Vou gravar uma barriga cheia. Arrasou. Eu ia fazer novamente aquelas torteletes que você ensinou. Eu vi você fazendo. Thalita, eu achei sensacional. Perfeita, né? A massa pra dor que tá saudável. Aí agora eu vou fazer e vou colocar lá no meu Instagram, porque eu sou dessas. Eita. Ela já vai ser de vida. Claro, agora mais. Até besta, é? Claro que eu vou me exibir, né, gente? Quando a gente faz uma receita que dá certo. A gente quer mostrar pra todo mundo que deu certo. Eu vim lá você fazendo com seus amigos. É, menina. Nem cobrou tanta fé. Thalita, presta atenção aqui. Corre aqui. Corre aqui. A Masterchef tá atacando. Thalita, vamos bater. Vamos bater. Então aguenta aí que já já a gente vai bater. Bom, deixa eu voltar aqui pra nossa cozinha de... Menino, calma, Thalita. Viu? Já adiantei bastante coisa. Meu Deus, ela botou até chocolate aqui. Engraçado, gente, quando eu falo com o Rafael e o José que ele tá lá naquela birra, que ele tá na fase da birra. Viu, sua menina? Essa fase é fogo, né? É, tem que aguentar. Meu Deus do céu. Toda hora eu quero devolver ele pra mãe dele. Ah, tem uma avó que ajuda. Ora não, a mamãe chega, vai lá. Aí ele tá na birra, birra. Eu disse assim, olha, tem bolo. Ô, bolo. Minha filha, parece que se aquece de uma forma, um menino é apaixonado por bolo. Rafael e o José, tem bolo. Aí ele vai lá pra perto da geladeira. E ele entrando, tem um dia a barra de tudo. Acho tão lindo. Abençoado. Ei, filho, pois hoje tem bolo pra você de chotolate, viu? Tem. Olha aí, ó. E o bolo de chotolate é... É, o chotolate ele é... Coloquei meio amargo e um alpino. Olha aí, meio amargo e um alpino. Só pra dar uma misturada. Isso, pra você provar, vamos colocar no sem glúten. Bom, demais. Essa versão pequenininha é porque tá voltando as aulas. Tá voltando as aulas e já serve como lanchinho, né? Uma opção de lanche. Rapidinho, e ele é rápido, super rápido. Gostei, gostei bastante, viu, gente? Aqui, ó, bate aquela misturinha que nós fizemos, né? Aqui, vou pegar a minha farinha. Aí. Pegar a mistura. Você vai perceber que ela é densa. Ela não é pra ficar fofinha, gente. Por causa da banana, né? E da manteiga. E da manteiga. Então, não é pra ela ficar fofinha, gente. Isso aqui não é um bolo pra crescer muito, igual aquele que a gente faz. Entendi. Enfim, ele é pra ficar denso. Essa massa rende bem, tá? E Chapânia? Dá pra fazer no formato cupcake, na forminha. É porque eu tenho essa forminha pequenininha. Entendi. Mas eu vou bater que nem volto. Não importa a forma que você coloca, né? Talita, não importa a forma. Não. Só que o nó... E essa farinha de tric que a Talita usa, ela é ótima, fininha. Não precisa peneirar. Não, aqui eu não tenho trabalho nenhum, tá? Ó, tá vendo que ele fica grosso? Ela não fica uma massa, não é pra ficar fina. Não vai botar leite, não vai botar coisa dentro. Não, gente. Isso aqui não deu errado. É assim mesmo. E ele cheira a banana, né? É, um cheiro gostoso. Eu peguei ela bem madura. Aqui é o momento que você coloca nozes, chocolate ficado. O que você quiser, né? É. Ah. Ele tem esse nome, relembrando, relembrando mais uma vez. Esse nome, banana bread, é porque é um bolo em formato de pão. Isso. Pra fazer naquela forma redonda, aí já perde a característica desse bolo americano. Fica durinho, né? É, pra ele ficar firme. Ai, lindo. Gostei. Ó, eu fiz com aveia, com farinha branca e pode fazer com farinha integral. Aveia? Como assim aveia? Em vez do tric, você botou aveia? Isso. Esse aqui que você vai provar sem glúten é com aveia. Aveia em flocos. Ai, gente, que tudo. Achei massa. Um tanto de... Normal, né? Vamos colocar aí no forno de 180 graus. Lembrando que tem muito açúcar, açúcar da banana. Aham. Então não coloca nada com forno tão alto, porque ele vai queimar mais rápido. Entendi. Tá vendo a consistência? Porque isso não sapeca, tá mesmo? Bem forte, né? Não, vai sapecar. Tá aí. Certeza. Gostei. Aqui, ó, você enfeita da forma que você quiser. E forno até dourar. Tá bom, Chafania? Ele vai crescer, né? Ele vai crescer, mas não muito. Não muito, né? É pra ele ficar denso pra tomar com aquele cafezinho da tarde. Gente, achei chique esse bolo. Volto já já aí de novo, viu?